Então, gente, vamos lá falar sobre a enxaqueca. Bom, como eu falei, a enxaqueca tem dois tipos, tá? Tem a com áurea e tem a sem áurea. A com áurea, ela é mais breve, ela pode durar 60 minutos só. Daquela enxaqueca forte, pós-paço. E a sem áurea pode ficar até 72 horas. De 4 a 72 horas. E é mais severa. E tem algumas diferenças, né? A com áurea tem alterações visuais, tá? E pode ter, além das alterações visuais, a sensorial, alteração na fala, na linguagem. Alterações motoras, fonofobia e fotofobia. E a sem áurea pode ser pulsátil unilateral, só de um lado. De intensidade de moderada a alta. E é agravada quando caminha, quando faz atividade física. E pode dar náuseas, vômitos. Então, a sem áurea é a mais severa, tá? E dura mais tempo. Então, além disso, pode também ter a fotofobia, a formofobia. Tem cinco ataques ou mais enxaquecas com duração de 4 a 72 horas. Então, a pessoa fica aí dias com dores e com ataques ainda. Com pioras, né? E essa é de maior prevalência. Mas o que importa pra gente, pra você que é profissional da área da saúde, é fazer uma formação. Por quê? Pra tirar a causa. E quais são as causas dessa dor de cabeça? Primeira causa, disfunção mitocondrial. Que, inclusive, vai ser o tema da aula de amanhã, tá? A aula de amanhã é a última aí dessa série, né? Com mais conteúdo, conteúdo mais profissional. E vamos falar de mitocôndrias. Porque as mitocôndrias estão envolvidas em todos os processos de patogenicidade. Inclusive, as enxaquecas. Também a fadiga, a obesidade, né? A obesidade tá em todas também. Aumento das interleucidas, que são as citocinas pró-inflamatórias. Por exemplo, TNF-alfa também. Aumento do TNF-alfa. Hiperexcitabilidade cortical. E inflamações frente à liberação do peptídeo relacionado ao gene da calcitonina. Que peptídeo é esse? Ele se chama CGRP. Então, esse peptídeo relacionado ao gene da calcitonina dá a enxaqueca. E quem produz a calcitonina vai fazer pergunta aí na mentoria. Vocês terem que passar na prova. Quem que fabrica a calcitonina? A tireoide. Não é só T3, T4, T1, T2 também. A calcitonina também. Não era a paratireoide. A paratireoide fabrica o paratormônio. A calcitonina. Então, às vezes a pessoa tira a tireoide e fala, vou ficar sem os hormônios tireoidianos. Só que ela fica também sem a calcitonina. E se bobear, sem o paratormônio. Porque tem médico aí que arranca tudo, né? Além da tireoide, arranca as paratireoides. E aí não vai ter mais regolagem de cálcio no organismo. E quando tem inflamações frente a essa liberação desse peptídeo relacionado à calcitonina, é causa de enxaqueca. Serotonina liberada pelas plaquetas. Qual é uma serotonina? Não é bom? Serotonina é bom. Aquela produzida no intestino. Aquela que é o neurotransmissor do bem-estar, da paz, da alegria. Mas a produzida pelas plaquetas é outra. Essa é inflamatória, tá? Então, a serotonina, a gente sempre bate na tecla que ela é produzida no intestino. Mas tem outra. A outra ruim lá que é produzida nas plaquetas. Outra causa é a disfunção endotelial. O que é disfunção endotelial? Endotelio é a camada interna das artérias. Quando há uma disfunção lá, o que acontece? Há menos fabricação do óxido nítrico. Vocês lembram para que serve o óxido nítrico? Ele é um vasodilatador. E ele previne, por exemplo, a hipertensão. Então, outra causa da pressão arterial é a disfunção endotelial. Pouca produção de óxido nítrico. Portanto, se tem pouco óxido nítrico, as suas artérias estão vasoconstrictas e não vasodilatadas. Aumento também, alimentos que aumentam a tiamina e a estamina. Então, a estamina é liberada pelos mastócitos e é aquela substância que é alérgica, que dá aquelas alergias. Tanto que quando você tem aqueles processos alérgicos, muita gente compra um anti-estamínico. Então, quando tem muita estamina sendo liberada, você está com alergias, processos inflamatórios, alergênicos, que fazem com que a enxaqueca também aumente, ou ocasione a enxaqueca. Inclusive, a estamina, a gente fala, ah, mas é só para o processo alérgico. Não. Ela é grande responsável pela liberação do suco gástrico, do ácido clorídrico. Mas se ela estiver em excesso, você vai produzir muito suco gástrico, além do necessário, e ainda causa processos alérgicos. Como eu falo, tudo no corpo tem que estar equilibrado. Nem muito e nem pouco. E alimentos ricos em glutamato. Que nem o pessoal aí do IDF está falando, ah, eu aprendi a tirar glúten, aprendi a tirar leite, mas tem que aprender a tirar o glutamato também, que vem da onde? De produtos industrializados. Principalmente esses miojos da vida e os temperos, né? Temperos industrializados, sazon e companhia alimentada. Então, o glutamato é excitatório. Ao inverso, ao contrário do GABA, que é relaxante. O glutamato é excitatório. E esse sintético pior ainda. Álcool, glúten, menopausa também, pela falta de estrogênio também da dor de cabeça. Ou aumento de estrogênio, um ou outro. Porque muita gente tem predominância estrogênica, que é propenso à endometriose, inclusive. Então, olha quanta coisa que causa a enxaqueca. As mitocôndrias, a obesidade, aumento das citocinas pró-inflamatórias, inflamações, né? Frente à liberação do pipetido relacionado à calcitonina, a serotonina, a serotonina, que é liberada pelas plaquetas, disfunções do óxido nítrico, né? Pouco óxido nítrico, alimentos que aumentam a estamina, por exemplo, amendoim, milho. Esses alimentos são muito alergênicos. Os daltons deles, as moléculas deles, é muito grande, como a caseína do leite. O problema não é só a lactose, é a caseína. Porque a caseína é uma molécula muito grande, por isso que ainda é inflamatória. Nós não conseguimos digerir direito a caseína de leite, né? E também esses produtos alimentícios cheios de glutamato. Menopausa sempre, né? Eu me lembro, quando eu entrei, estava entrando na menopausa, eu nem sabia direito que eu estava entrando na menopausa, né? Olha, gente, eu tive... Eu nem era da integrativa nessa época. Faz tempo. Eu fiquei 15 dias com dor de cabeça. 15 dias com dor de cabeça, sem parar, sem parar. Olha, eu cheguei a um absurdo de tomar 10 aspirinas por dia. Foi de pirô, não acho. 10, 10, 12, né? Porque eu não era da integrativa, não sabia nem o que estava acontecendo comigo. E depois que eu comecei a tratar e tal, sumiu a dor de cabeça. Mas foi tenso, então. Queda do estrógeno, né? Começa a cair o hormônio. E os neurotransmissores ligados à enxaqueca. Quais são? Serotonina, como eu falei, aquela liberada pelas plaquetas. O glutamato. O glutamato, né? Porque nós produzimos o glutamato. Não é só esses de produtos alimentícios. E a dopamina também. E agora, tem dentista aí na live? Na nossa mentoria, temos vários dentistas lá. O doutor Georgivan, né? Dentista. Então, Georgivan, você sabe que o nosso nervo trigeminal, o nervo trigênio está muito ligado à enxaqueca? O dentista estuda muito, né? Na sua formação acadêmica, a gente estuda muito o nervo trigênio, né? Tem três ramos, por isso que ele é trigeminal. E ele faz comunicações nervosas com vasos sanguíneos da artéria meningial. Esse nervo é responsável por liberar o quê? O tal do peptídeo relacionado à calcitonina. E também o da adenilatociclase. Então, esses dois, o peptídeo relacionado à calcitonina e o peptídeo da adenilatociclase, esses dois vão causar alterações nos vasos sanguíneos das meningias. Como eu falei, o cérebro, o cérebro não dói. O que dói são essas meningias. Tanto que tem meningite, né? Que é a inflamação das meningias. Então, esse nervo que tem relação com os vasos sanguíneos meningiais, dá essas alterações nos vasos. E por isso a dor, né? E tem relação com córtex e tálamo também. Podendo dar fotofobia, fonofobia, náuseas. E o peptídeo da calcitonina estimula o quê? Os mastócitos, que liberam TNF-alfa, serotonina, quimiocinas, prostraglandinas, que promovem resposta inflamatória e dor. Então, e alimentos alergêmicos, que vão estimular quem? A estamina, né? Pelos mastócitos também. Quando tem TNF-alfa, tem inflamação. A serotonina liberada pelas plaquetas é inflamatória. Quimiocinas, prostraglandinas 2, tá? Porque tem as prostraglandinas de número par, que são inflamatórias, e as de número ímpar, não. Assim como os tromboxanos, os leucotriênios. A série par é inflamatória. A série ímpar, não. Então, aí no caso, seria a prostraglandina 2. E atua em células da musculatura lisa dos vasos sanguíneos, alterando a resposta do óxido nítrico. Aquele que é vasodilatador, né? Podendo dar fotofobia e também alodinia. Quem sabe o que é alodinia? Vocês sabem o que é alodinia? A alodinia é quando... E muita gente vai se identificar, quem tem enxaqueca, quando você pega no cabelo e dá aquela dor. Tem gente que tem umas viscadas enxaquecas que você não pode nem passar. Não pode nem passar a mão no cabelo. Isso chama alodinia. E o perpetídeo da adenilatociclase aumenta o quê? Aumenta o AMP cíclico, tá? Estimula a proteína quinase. Aqui também altera a atividade da eno. Eno, que é o óxido nítrico. Promovendo uma resposta de vasodilatação meningeal. Comprimindo terminações nervosas e causa dor. Então, como dilata esses vasos aqui da meninge, vai comprimir nervos. E por isso que causa essa dor. Agora, essas são algumas causas. Claro que tem, como glúten, leite, inflamação do fígado. Glúten dá muita dor de cabeça. Não só glúten, como esses alimentos inflamatórios. Fígado inflamado também, dá dor de cabeça. Claro que fazendo limpezas, como a gente faz no protocolo IDF. Limpa a fígado, limpa o intestino. E parasita também tem a ver. Tem alguns parasitas que dão enxaqueca. Mas eu trouxe para vocês outras causas, tá? Outras causas, por exemplo, inflamações aí no nervo trigeminal. E ligados a esse peptídeo de calcitonina. Tá? E esses neurotransmissores também. Alterações de neurotransmissores. A obesidade também. A benopausa, né? Falta de estrógeno também. Tudo isso causa. E mitocôndrias, né? Mitocôndrias sempre. Mas como que a gente pode tratar isso daí? Em primeiro lugar é o retirar, como eu sempre falo, né? Vamos retirar tudo que é inflamatório. Produtos alimentícios. Obrigado. Obrigado. Obrigado.